A gente continua acompanhando a Romaria do Divino Pai Eterno aqui em Trindade, Goiás. E este primeiro fim de semana de festa foi marcado pela presença e participação dos devotos. Peregrinos dos quatro cantos do país vieram participar desse momento de fé e louvor aqui na cidade do Divino Pai Eterno. A cidade está lotada de devotos. A GO 060, mais conhecida como Rodovia dos Romeiros, se transformou como que em um tapete humano, repleta de fiéis que caminham, fazendo penitência, pedindo e agradecendo o Divino Pai Eterno. Na Igreja Matriz e no Santuário Basílica de Trindade, centenas de padres de todo o país atendem os devotos nas confissões. Nas celebrações, eles motivam os fiéis a se entregarem nos braços do Pai. A fé é expressada em lágrimas, sorrisos e gestos de louvor. Aos poucos, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno vai ficando pequeno para tantos Romeiros. Nós falamos aqui do altar campal, no pátio do Santuário Basílica de Trindade, que logo já começa a ser usado para celebrações de missas e novenas. Ainda esta semana, esse espaço vazio que você vê aí, se transforma em um mar de fiéis sedentos pelo amor do Pai Eterno. Você não pode perder os detalhes desta festa aqui pela Rede Vida de Televisão ou pela internet no portal Pai Eterno. Talita de Martino, na Romaria de Trindade, para a Rede Vida de Televisão. Tchau. 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 Tchau.